A serraleria e equipamentos nova opção, além dos tradicionais serviços de portas, janelas, grates, portões, pivotantes, deslizantes, basculhantes e estruturas metálicas em geral, estamos trabalhando também com a fabricação de fornalhas para secadoras de caixas, alimentadores de palhas, dentre outros produtos, facilitando o trabalho do homem do campo. Antes de qualquer orçamento, visite-nos. Estamos localizado a Rua Sergipe, número 200, bairro Cidade Nova, Fervedouro. Telefones 32 981515001, claro, ou vivo 32 99992 5982, serraleria e equipamentos nova opção. Nosso prazer é a satisfação dos nossos clientes.